Abigail e Nabal não formam um bom par. Nabal dificilmente poderia ter escolhido uma esposa melhor. Já Abigail dificilmente poderia ter casado com um homem pior. É verdade que ele tinha dinheiro, por isso se achava muito importante. Mas como os outros os encaravam, talvez não seja possível encontrar na Bíblia outro personagem descrito em termos tão negativos. O próprio nome dele significa insensato ou estúpido. Não se sabe se foram seus pais que lhe deram esse nome ou se ele ficou conhecido assim mais tarde. De qualquer forma, ele fazia jus ao seu nome. Nabal era duro e mau nas suas práticas. Por ser tirano e beberrão, muitas pessoas o temiam e não gostavam dele. Abigail era bem diferente de Nabal. O nome dela significa meu pai se fez alegre. Muitos pais se orgulham de ter uma filha bonita, mas um pai sensato fica ainda mais feliz por ver a beleza interior de sua filha. Muitas vezes, uma pessoa que é bonita por fora se esquece de desenvolver qualidades como descrição, sabedoria, coragem e fé. Esse não era o caso de Abigail. A Bíblia a elogia por sua descrição e beleza. Alguns talvez se perguntem por que uma jovem tão inteligente se casou com um homem tão imprestável. Lembre-se que muitos casamentos nos tempos bíblicos eram arranjados e mesmo que um casamento não fosse arranjado, dava-se muito valor à aprovação dos pais. Será que os pais de Abigail aprovaram ou até arranjaram esse casamento impressionados com a riqueza e o destaque de Nabal? Será que eram pobres e sentiram-se impressionados? Seja como for, o dinheiro de Nabal não fez dele um bom marido. Pais sensatos preocupam-se em ensinar os filhos a ter um conceito correto sobre o casamento. Eles não pressionam seus filhos a casar por dinheiro nem a namorar quando ainda são novos demais para assumir as responsabilidades e os papéis de adulto. No entanto, era muito tarde para Abigail pensar nisso, independentemente dos motivos. Ela tinha se casado com Nabal e estava decidida a fazer o seu melhor naquela situação difícil. Nabal tinha acabado de piorar a situação de Abigail. Ele havia insultado ninguém menos que Davi, o servo fiel de Deus a quem Samuel, o profeta, tinha ungido, revelando que Deus era o escolhido de Deus para substituir o rei Saul. Davi estava fugindo do ciumento e assassino rei Saul e morava numa região desértica com 600 guerreiros leais. Nabal morava em Maom, mas trabalhava e provavelmente tinha terras ali perto em Carmelo. Essas cidades ficavam entre montes cobertos de pastagem boas para criar ovelhas, incluindo as 3 mil que Nabal possuía. Mas a região em volta era desértica. Ao sul ficava o vasto deserto de Paran. A região ao leste, que dava para o mar salgado, era inóspita e cheia de desfiladeiros e cavernas. Sobreviver nesses lugares era um desafio para Davi e seus homens. Com certeza, eles tinham de caçar para comer e enfrentavam muitas dificuldades. Era comum se encontrarem com jovens que trabalhavam como pastores para o rico Nabal. Como aqueles soldados esforçados tratavam os pastores? Teriam sido fáceis pegar um ou uma outra ovelha de vez em quando, mas eles não faziam isso. Pelo contrário, era como uma muralha protetora em volta dos rebanhos e dos servos de Nabal. Ovelhas e pastores enfrentavam vários perigos. Haviam muitos predadores e a fronteira de Israel no sul ficava tão perto que era comum os ataques de bandos de saqueadores e ladrões estrangeiros. Devia dar muito trabalho alimentar todos aqueles homens no ermo. Por isso, Davi enviou dez mensageiros a Nabal, pedindo ajuda. Davi escolheu o momento certo. Era a época festiva da tosquia e era comum fazer banquetes e demonstrar generosidade. Davi também escolheu bem as palavras, usando termos respeitosos. Ele até se referiu a si mesmo como teu filho Davi, talvez reconhecendo respeitosamente o fato de Nabal ser mais velho. Qual foi a reação de Nabal? Ele ficou furioso. O jovem mencionado, no início, descreveu a cena a Abigail, dizendo que Nabal lançou invectivas, insultos, sobre eles. Aquele homem mesquinho começou a reclamar por causa de seu precioso pão, água e carne. Ele zombou de Davi, dando a entender que ele era insignificante, e o comparou a um servo fugitivo. Essa forma de encarar Davi talvez fosse similar à de Saul, que odiava Davi. Nenhum deles pensava como Deus, que amava Davi e o via como o futuro rei de Israel, não como o escravo rebelde. Quando os homens voltaram com a resposta de Nabal, Davi ficou furioso. Compreensível, Davi sentiu-se furioso, mas a forma dele se expressar isso estava errada. A Bíblia diz, o furor do homem não produz a justiça de Deus. Mas como Abigail salvaria-os de sua casa? Em certo sentido, já vimos Abigail dar o primeiro passo para corrigir essa situação terrível. Ao contrário de seu marido Nabal, ela estava disposta a ouvir. Quanto o levar o assunto a Nabal, o jovem sérvio disse, Ele é um homem demasiado imprestável para se falar com ele. Infelizmente, a importância de Nabal dava a si mesmo, fazia com que ele não quisesse ouvir. Essa arrogância também é muito comum hoje, mas aquele jovem sabia que Abigail era diferente. E sem dúvidas, foi por isso que ele lhe contou o problema. Abigail pensou e agiu rápido. O relato diz que ela apressou-se imediatamente. Esse relato usa quatro vezes o verbo apressar. Com respeito a Abigail, ela preparou um presente generoso para Davi e seus homens. Incluía pão, vinho, carne de ovelha, grãos torrados, tortas de pastas e de figo. Fica claro que Abigail sabia bem o que tinha à sua disposição e era uma excelente dona de casa. Bem parecida à esposa capaz da escrita mais tarde no livro de provérbios. Ela mandou seus servos ir na frente com as provisões. Depois seguiu sozinha. Mas, conforme lemos, ela não contou nada a seu esposo Nabal. Significa isso que Abigail se rebelou contra a chefia que Nabal tinha direito de exercer? Não. Lembre-se que Nabal havia agido iniquadamente contra o servo ungido de Deus. Essa ação poderia resultar na morte de muitos membros inocentes na casa de Nabal. Será que se Abigail não tivesse feito nada, teria se tornado culpado como marido? No caso em questão, ela tinha que colocar a submissão a Deus à frente da submissão ao marido. Pouco depois, Abigail se encontrou com Davi e seus homens. Novamente, ela se apressou. Dessa vez, para descer do jumento e se curvar diante de Davi. Então, abriu seu coração, fazendo uma forte súplica por misericórdia em favor de seu marido e os de sua casa. Porque suas palavras surtiram efeito de pelo que tinha acontecido e pediu perdão de Davi. Abigail foi realista ao reconhecer que o marido era tão insensato como o nome dele indicava. Talvez, sugerindo que castigar aquele homem estava abaixo da dignidade de Davi. Reconhecendo que ele estava travando as guerras de Deus. Também indicou que sabia da promessa de Deus sobre Davi e o reinado. Pois disse, Deus, certamente te comissionará como líder de Israel. Além disso, pediu que Davi não fizesse nada que pudesse trazer culpa de sangue sobre ele. Ou que talvez se tornasse, mais tarde, uma razão para vacilação. Pelo visto, referindo-se a uma consciência perturbada. Sem dúvidas, palavras gentis e tocantes. Como Davi reagiu? Ele aceitou o presente de Abigail e disse. Bendito seja Deus, o Deus de Israel, que te enviou neste dia ao meu encontro. E bendita seja a tua sensatez. E bendita seja tu, que neste dia me contiveste de entrar em culpa de sangue. Davi a elogiou por ter tido coragem de ir imediatamente ao encontro dele. E reconheceu que Abigail o havia impedido de ter culpa de sangue. Ele disse. Sobe em paz para tua casa. E humildemente acrescentou. Escutei a tua voz. A caminho de casa, Abigail com certeza refletiu naquele encontro. Ela deve ter percebido o contraste entre aquele homem fiel e bondoso e o homem bruto com quem havia se casado. Mas não ficou pensando nisso. Lemos. Mais tarde, Abigail entrou até Nabal. De fato, ela voltou para o marido determinada como sempre a cumprir seu papel de esposa. Abigail precisava lhe contar tudo sobre o presente enviado a Davi e seus homens. Nabal tinha o direito de saber. Ele também tinha o direito de saber do perigo que havia sido evitado antes que soubesse por outra pessoa. O que seria ainda mais vergonhoso. Mas não dava para contar isso no momento. Nabal estava completamente bêbado, festejando como um rei. Mais uma vez, mostrando coragem e sensatez, ela decidiu esperar até a manhã seguinte, quando o efeito do vinho teria diminuído. Nabal estaria mais sóbrio para entender o que ela tinha a dizer. Mas também poderia ficar, sim, mais agressivo. Ainda assim, Abigail foi até ele e lhe contou tudo. Sem dúvida, ela esperava uma reação explosiva, talvez violenta. Mas Nabal ficou sentado e móvel. O que estava acontecendo com aquele homem? O coração dele ficou morto dentro dele e ele próprio ficou como pedra. Pode ser que tivesse sofrido uma espécie de derrame, mas o seu fim veio uns dias depois. E não apenas por causa de um problema de saúde. O relato diz, Deus feriu a Nabal de modo que morreu. Com essa execução justa, o casamento de Abigail, um verdadeiro pesadelo, chegou ao fim. Embora Deus não faça execuções milagrosas, esse relato é um bom lembreto de que ele fica atento a todo tipo de tirania ou abuso cometido na família. No seu próprio tempo, Deus sempre traz justiça. Além de se ver livre de um péssimo casamento, Abigail recebeu mais uma bênção. Quando Davi soube da morte de Nabal, enviou um mensageiro com uma proposta de casamento. Ela respondeu, eis a tua escrava, como serva para lavar os pés dos seus servos, meu senhor. Fica evidente que a perspectiva de se casar com Davi não mudou seu caráter. Ela até mesmo se ofereceu para ser serva dos servos dele. A seguir, vemos que Abigail mais uma vez se apressou, mas agora para se preparar o fim de ir ao encontro de Davi. Mas isso não foi um final de conto de fadas. A vida de Abigail com Davi nem sempre seria fácil. Davi já era casado com a Inoã. E apesar de Deus permitir a poligamia, isso com certeza apresentava seus desafios às mulheres fiéis daquela época. E Davi ainda não servia a Deus como rei. Muitos obstáculos e desafios teriam de ser superados antes disso. Mas à medida que Abigail ajudou e apoiou Davi durante toda a sua vida, dando-lhe mais tarde um filho, ela pôde ver que tinha um marido que a valorizava e protegia. Certa vez, ele chegou até a resgatá-la de sequestradores. Assim, Davi imitou a Deus, que ama e valoriza as mulheres discretas, corajosas e fiéis. Assim foi a história de Abigail. Tchau. 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 Tchau.